Estamos de volta com o Jornal Gente, são 8 horas e 18 minutos e é com grande tristeza que a gente comunica aqui a morte do ex-embaixador Sérgio Amaral, que foi simplesmente um craque da diplomacia e das relações exteriores. Foi nosso colunista, tanto na Rádio Bandeirantes como no canal Band News TV, e eu brincava com ele, eu e o Cristiano Panvec, dizendo que ele era sócio do Brasil com Z, porque tamanha competência de seus comentários e a lucidez nas análises geopolíticas. Também, o currículo do Sérgio Amaral não era para menos. Ele era formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, pós-graduação aqui pela Sorbonne. Nos anos 90, foi ministro-chefe e porta-voz da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ele ocupou o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil e, entre os anos de 2016 e 2019, foi embaixador no Brasil dos Estados Unidos. Mas, além de embaixador nos Estados Unidos, ele foi embaixador em Londres e também em Paris, cidade que ele tanto amava como São Paulo. O último comentário do embaixador Sérgio Amaral foi para o programa Ponto a Ponto da Mônica Bergamo, em novembro de 2022. Vamos conferir. Sem dúvida, um dos pontos importantes é a volta de Lula e do Brasil à cena internacional, depois de um período de quatro anos em que nós, deliberadamente, nos afastamos, nos escondemos da cena internacional quando nós tínhamos tantos assuntos para conversar. E a volta do Lula coincide com dois eventos muito importantes. Um é o evento da própria reunião do Egito, que é a questão do meio ambiente, em que nós vamos ter uma verdadeira reviravolta na posição brasileira. de uma posição comedida, moderada e mesmo equivocada, nós estamos passando a uma posição em que o Brasil volta à cena para recuperar a liderança que já teve, para valorizar o que é um dos patrimônios mais valiosos que nós temos, que é a Amazônia. Para não dizer as políticas equivocadas que nós tivemos na área ambiental e que foram o principal motivo do nosso isolamento. Essa aí, um exemplo da lucidez dos comentários do embaixador Sérgio Amaral, que vai deixar muita saudade. Infelizmente, embaixador, aquele café que a gente combinou agora para o 14 de julho, infelizmente, não vai acontecer. Fico muito triste, deixo aqui meu abraço para a Adriana, filha dele, que sempre acompanhava ele em todas as viagens, para toda a família. O Brasil perde aí um grande pensador e todos nós aqui da Band criamos laços com o embaixador Sérgio Amaral, eu particularmente perco um amigo. O velório vai ser no funeral home, que fica na rua São Carlos do Pinhal, em São Paulo, e o enterro amanhã no cemitério São Paulo. Velório amanhã e o enterro também amanhã, que é para poder, para a família conseguir reunir todas as pessoas. Cláudio Humberto, uma grande perda, não? Ah, é uma grande perda. O embaixador Sérgio Amaral é daqueles diplomatas dos mais admirados do Itamaraty. Ele também exerceu funções importantes fora do Itamaraty, digamos assim. Ele foi ministro, por exemplo, na área de comunicação do governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele também era um mecenas, ele era um apoiador ali dos esforços, por exemplo, de manutenção e preservação de Pirinópolis, que é uma cidade muito querida, próxima aqui do Distrito Federal, destino turístico importante, a cidade que é um encanto. Ele tinha iniciativas pessoais e profissionais que sempre inspiraram muita admiração e muita gratidão também das pessoas. Eu guardo do embaixador Sérgio Amaral uma imagem de um homem muito equilibrado, muito calmo, muito ponderado, mesmo nos momentos em que se compreenderia, digamos assim, uma atitude diferente em razão da tensão, em razão da gravidade dos fatos, etc. Quando ele ocupou funções públicas, ele sempre foi muito calmo, muito tranquilo, muito ponderado, muito elegante. É a imagem que eu guardo dele. E esteve conosco dezenas de vezes também no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, sempre colocando esse tipo de luz nas situações, Cláudio, não é? Falando, olha, calma, não é tudo isso. Isso, tendo ali a possibilidade de fazer a retrospectiva histórica de muitos assuntos internacionais que mudam de foco quando a gente vê também fora ali da caixinha. Então aqui é nossos sentimentos e a nossa solidariedade à família do embaixador Sérgio Amaral, que morreu em São Paulo vítima de câncer. O velório será hoje e o sepultamento será amanhã. É isso aí, Thaís, Cláudio, Sônia, vocês disseram tudo sobre o embaixador Sérgio Amaral, nosso colunista colaborador aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que nos deixa hoje, dia triste para a diplomacia. É difícil você ter, né, Thaís, a gente que busca fontes diariamente aí, alguém com tanta sensibilidade para tratar de um assunto sem paixões, né? Analisar ali com a distância necessária os fatos e contando com a experiência, né? Muitas vezes a gente se vale aqui da nossa experiência para compartilhar algumas informações, interpretar alguns fatos. Nossa missão é essa, né? Tentar levar aqui para quem está do outro lado esse tipo de análise de informação. E o embaixador Sérgio Amaral preenchia com maestria todos esses requisitos para estar conosco aqui analisando os assuntos internacionais. Vai fazer muita falta. Desejamos aqui sentimentos à família, viu, Sônia? E um grande conhecedor de China. A gente não pode esquecer, antes da China ser a China que é hoje, o embaixador já falava, prestem atenção na China. É isso. E olha como ele tinha razão. O velório amanhã, a partir das nove da manhã e o sepultamento marcado para uma e meia da tarde. Nós noticiamos aqui no Jornal Gente o falecimento do embaixador Sérgio Amaral.